Olá, boa noite. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, uma entrevista coletiva sobre a situação dos caminhoneiros no país. Vamos acompanhar. Nós, durante todo o dia, nós estabelecemos um diálogo permanente com as lideranças do movimento dos caminhoneiros em vários estados. Quando tivemos um diálogo direto com representações dessas lideranças, de sindicatos, de federações, de confederações, que informaram o governo da expectativa dos caminhoneiros, do movimento nesses vários estados, nos reunimos com o setor empresarial, tivemos várias reuniões com empresários, de tal forma a compor uma proposta que nós achamos que reflete grande parte das expectativas e que nós estamos seguros de que cria uma base forte e positiva para que nós possamos sair desta situação que estamos vivendo, recuperarmos um ambiente de normalidade operacional e preservarmos toda uma agenda de negociações com os caminhoneiros, trabalhadores e empresários. As reuniões, os diálogos que tivemos com as diversas lideranças dos estados foram extremamente positivas, qualificadas e penso que criam as condições para que nós possamos apresentar as seguintes propostas. Parte do governo federal, mantivemos um diálogo intenso com os governos estaduais, com as representações estaduais, na medida em que vários pontos das pautas fazem parte ou são de competência e de responsabilidade de governos estaduais, por exemplo, pedágio também. Quais são os temas, os pontos que nós estamos apresentando para avaliação do movimento dos caminhoneiros? O primeiro deles, a sanção que respondem àquilo que nós percebemos como temas importantes. A sanção integral pela Presidente da República da nova lei do caminhoneiro. Essa é uma reivindicação importante. A nova lei do caminhoneiro traz novidades e benefícios importantes para os caminhoneiros. O segundo ponto é a carência por 12 meses, portanto, prorrogação, do não pagamento por 12 meses, do financiamento da aquisição de caminhões, através do pró-caminhoneiro e do Finame. Esta prorrogação beneficia os caminhoneiros autônomos e as microempresas. E atendemos, portanto, uma reivindicação importante. Nós estamos propondo a instalação imediata de uma mesa de negociação permanente do governo com caminhoneiros, trabalhadores, empresários, liderados pelo Ministério do Transporte e pela NTT, para darmos conta e tratarmos de um conjunto muito importante de temas que qualifiquem o trabalho e a relação de trabalho da categoria. Um dos temas que ficou acordado nestas reuniões é que os empresários e os caminhoneiros e seus representantes irão estabelecer uma tabela referencial de frete. Será uma tabela construída entre empresários e caminhoneiros. Eu quero também aproveitar para informar que a Petrobras nos diz que a partir dos seus referenciais indicadores nós podemos afirmar que não haverá, é isto que a Petrobras nos diz, nos informa, que não haverá reajuste do preço do preço do diesel nos próximos seis meses. É importante que fique claro que estas propostas estão sendo apresentadas para avaliação da categoria do movimento e elas serão mantidas na medida em que ocorrer a suspensão do movimento. Esta condição cria a possibilidade de imediatamente implantarmos essas medidas e imediatamente instalarmos a mesa de negociação permanente para darmos conta de todas as demais reivindicações e propostas da categoria. Nós estamos muito seguros que com o diálogo que fizemos, as negociações que estabelecemos durante o dia com as várias lideranças nos estados, a participação ativa do setor empresarial, nós criamos as melhores condições para atendermos reivindicações importantes, preservarmos desde já, portanto, são respostas muito objetivas e de efeito imediato, e ao mesmo tempo que damos sequência a um conjunto de pautas apresentadas pelos caminhoneiros. Interessa aos caminhoneiros, interessa à sociedade, interessa ao país que haja esta suspensão deste movimento para que nós possamos retomar o ambiente de normalidade, assegurarmos o abastecimento pleno da sociedade brasileira e, em outras condições, darmos continuidade a esta pauta de reivindicações. Portanto, era isso, era essa a manifestação do governo em relação a este tema e uma confiança muito grande numa retomada da normalidade das atividades a partir desse atendimento de reivindicações muito objetivas e muito claras do movimento dos caminhoneiros. Nossa confiança é numa avaliação serena, numa avaliação de todas essas propostas objetivas e imediatas, de tal forma que nós possamos virar este momento e entrarmos num outro momento na nossa relação de diálogo com os caminhoneiros e com o governo e com os empresários. Esses são os temas que eu gostaria de informar a todos vocês e que nós estamos repassando a todas as lideranças estaduais, municipais, para que eles possam iniciar um processo de avaliação. É isso, tá, gente? Eu vou pedir licença para vocês, eu vou atender algumas perguntas, mas, obviamente, eu estou em contato permanente com essas lideranças que estão nos estados, muitas não estão aqui em Brasília e, portanto, eu quero sair e dar trato a este tema. Pois não. E só para esclarecer alguns pontos, sobre a tabela de frete, essa tabela foi fechada hoje na negociação e isso ainda vai ser feito? Não, não, esta tabela será construída por empresários e a representação dos caminhoneiros. Ok, segunda questão em relação ao valor do diesel, que ontem na coletiva o senhor falou com a gente que era um tema que não poderia ser negociado. Hoje o senhor trouxe uma nova informação. Foi base desse acordo, a Petrobras passou uma informação nova de onde vem essa possibilidade? Faz parte, faz parte de todo este ambiente que nós estamos vivendo e a Petrobras nos informou, eu quero ser rigoroso nisso, a partir dos referenciais que a Petrobras se utiliza para a construção dos seus preços, ela nos informa que não haverá reajuste no preço do diesel nos próximos seis meses. Mas faz parte do acordo disso? Faz parte do acordo disso? Isso é uma manifestação da Petrobras. A gente então não pode inferir que foi parte da negociação, isso foi uma informação passada pela Petrobras. Não, isso foi uma informação da Petrobras que compõe, evidentemente, o ambiente de custos e preços e uma informação positiva. Ministro, alguma coisa sobre pedágio vai sair dessa negociação que também era uma das demandas dos... Um dos temas importantes que está na lei é que os caminhões que trafegam vazios e com o eixo suspenso estarão isentos do pagamento de pedágio, o eixo suspenso. Está previsto na lei. E que é uma resposta objetiva à expectativa dos caminhoneiros. Sim, sim. A nossa expectativa, nós estamos mantendo estas propostas na medida em que haja suspensão do movimento. Ministro, é... Não, nós, evidentemente, nós estamos informando, divulgando, vamos aguardar essas manifestações, a suspensão do movimento. Estamos confiantes pela qualidade e pelo esforço do governo que nós estamos confiantes de uma resposta positiva. Ministro, mas o senhor... Estamos não só respondendo de uma forma muito objetiva, com impactos imediatos, como estamos assegurando uma continuidade positiva de negociação. O governo trabalha com o prazo, ministro João, aqui da Folha de São Paulo? Nossa expectativa é no prazo mais curto possível. Interessa aos caminhoneiros, interessa à sociedade, interessa ao país uma retomada imediata da normalidade das atividades. É bom para o país, é bom para os caminhoneiros, é bom para todo mundo. Uma segunda pergunta rápida, ministro. O governo trabalha com a possibilidade de que isso seja um lockout? Nós reconhecemos o movimento dos caminhoneiros, nós temos acompanhado esse movimento, obviamente, todos os dias, nós temos monitorado, nós temos acompanhado, nós temos dialogado com essas lideranças todos os dias. Ministro, o representante dos caminhoneiros, o senhor Ivar Schmidt, diz que não foi recebido por vocês, pelo menos numa das reuniões. Ele foi, acabou sendo recebido por vocês ou não? Eu desconheço esse tema, desculpe. O senhor não conhece o senhor Ivar Schmidt? Desconheço esse tema. Ministro, há... O tema? Eu desconheço esse tema, por favor. Ministro, há carência, a carência dos financiamentos. Ele é do comando, ministro. Mas para os novos contratos ou vai para os antigos? Todos, todos antigos. Um, vou dar um exemplo, muito objetivo, desculpe, muito objetivo. Um caminhoneiro fez um contrato para pagamento de 3, 4 anos, ele pagou um ano. Este refinanciamento permite que ele tenha uma carência de 12 meses e ele irá continuar o pagamento depois dos 12 meses. Exatamente isso, exatamente. Ministro, eu não entendi, o senhor falou que desconhece o tema, o senhor desconhece a pessoa, esse senhor Ivar Schmidt? Eu desconheço o tema e o assunto, por favor. O tema do assunto, mas de qual assunto? Do bloqueio dos caminhões? Senhoras e senhores, eu estou aqui tratando temas referentes dessa dimensão. Estou dizendo que desconheço o assunto. Nós já estamos em contato, estamos repassando de todas as formas, estamos divulgando através de vocês, obviamente, estamos em um contato telefônico, estamos esclarecendo de tal forma que já, ainda esta noite, todos os estados, todas as regiões tenham acesso a essas informações, possam avaliar e acreditamos num retorno muito positivo. Muito obrigado a todos vocês. Eu tenho que trabalhar... Gente, está encerrado, obrigado. O secretário executivo da Secretaria-Geral vai ficar aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. Você acompanhou a transmissão ao vivo aqui de Brasília da coletiva de imprensa sobre a situação dos caminhoneiros no país. Lideranças do movimento de caminhoneiros foram recebidas no Palácio do Planalto. O encontro teve como objetivo buscar um acordo para normalizar o fluxo do transporte de cargas nas estradas brasileiras. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.